Salve, salve amigos! Estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal. Antes daquele pedido de sempre, curta, compartilhe, se inscreva no meu canal, ative as notificações, por gentileza. Vamos lá galera! E o Cruzeiro empatou em 1x1 com a equipe do Operário em Sete Lagoas pelo Campeonato Brasileiro da Série B. O Cruzeiro que foi extremamente prejudicado pela arbitragem neste jogo, o Cruzeiro fez o gol no finalzinho do jogo. O gol que seria da virada, que daí a vitória para o Cruzeiro, mas a arbitragem anulou o gol. Um primeiro tempo onde o Cruzeiro começou partindo para cima e a equipe do Operário jogou recuado. O Operário tem essa característica de jogar recuado, jogar por uma bola. E aos 16 minutos o Cruzeiro abriu o placar com o Claudinho. O Cruzeiro fez 1x0 com o Claudinho. E no finalzinho do jogo, aos 44 minutos do primeiro tempo, um pênalti marcado para a equipe do Operário. Um pênalti que na minha avaliação não existiu. A arbitragem errou novamente nesse lance e o Operário empatou a partida. No segundo tempo o Operário saiu mais para o jogo. O Luxemburgo, como é um treinador muito bom, viu que o Operário estava mais à vontade. Fez algumas substituições no Cruzeiro. E o Cruzeiro partiu para cima, buscou o gol o tempo inteiro. E no finalzinho do jogo conseguiu o gol da virada com o Marcelo Moreno. E no final do jogo teve aquela confusão e o VAR anulou o gol. A partida terminou em 1x1 e o Cruzeiro foi extremamente prejudicado pela arbitragem. Tá falado pessoal, um abraço e até a próxima.